E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E é muito comum nós vermos em Portugal pão com chouriço. E pão com chouriço é uma coisa simplesmente magnífica. Confesso que por vezes até ao pequeno almoço como, ou até mesmo ao lanche, e até mesmo às vezes quando a malta vai-se ir à noite, na noitada, sabe mesmo muito bem comer um pão com chouriço. Portanto, hoje nós vamos fazer um pão com chouriço simplesmente divinal. Vamos começar por colocar o fermento em água. E eu estou a usar fermento de fresco. Todas as quantidades já sabem que vão estar na descrição do vídeo. Mexemos muito bem até dissolver este fermento. Eu já estou a usar aqui a quantidade total da água. E agora vamos deixar que este fermento ative. Que ele comece a fazer uma espuma. Agora vou colocar a água com o fermento dentro do copo da batedeira. Se vocês quiserem amassar à mão, podem fazê-lo, mas eu acho que fica melhor amassado aqui na batedeira. E também dá muito trabalho. Vou colocar a farinha. E vou colocar também a farinha de centeio. É assim, eu gosto de usar a farinha de centeio. Porque acho que dá um pouco mais de sabor. E também dá uma crosta melhor, na minha opinião. Agora já vou entrar também com o sal. E agora vou amassar. E este processo deve demorar 10 minutos em velocidade média baixa. Coloco também o azeite. Já amassámos então aqui a nossa massa. E agora vamos colocar numa taça untada com azeite. Eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite. E agora vou colocar nesta taça, que tem o azeite, vou colocar a massa amassada. Antes disso, eu vou só polvilhar aqui um pouco a bancada e vou enrolar. Vou fazer uma bola na massa e isso vai ajudar bastante à fermentação. Um pouco de farinha na bancada, não muito. E agora eu vou colocar aqui a massa em cima. Coloco também um pouco de farinha por cima. E agora vou abrir esta massa muito bem. E vou enrolar. Eu vou puxar as duas orelhas da frente para dentro. As duas orelhas de trás para dentro. E agora vou cruzar todas as pontas de forma a fazer aqui uma bola. Correto? Agora vou ajeitar e puxar para mim, com as duas mãos, de forma a fazer então esta bola, como vocês estão a perceber. Assim a massa vai ficar mais extensa, vai ficar mais compacta e vai ajudar bastante na fermentação. Agora sim, na taça com o azeite, vou colocar a bola da massa. Vou colocar um pouco de farinha também por cima. E agora vou tapar com película e deixar fermentar por 4 horas. Bom, entretanto, enquanto a nossa massa está a fermentar, nós vamos tratar aqui do chouriço. Vamos-lhe retirar a pele. Agora vamos fatiar este chouriço. E eu gosto de fatiá-lo em fatias fininhas. Porque acaba por ser bem mais rápido na confeção do pão com chouriço. E o pão com chouriço é um pão que é feito muito rápido. Portanto, quanto mais fininho estiver, mais esta gordura vai derreter rápido. E acaba por ser mais fácil derreter esta gordura durante a confeção do pão. Já temos aqui a nossa massa fermentada e ela já dobrou o tamanho. E agora vamos retirar da taça. Vamos dividir em 6 doses iguais. Mas isto lá está, depende do tamanho que vocês querem o pão com chouriço. Vamos polvilhar um pouco com farinha. Bom, agora vamos fazer umas bolas. Bom, as bolinhas estão feitas. Agora vamos abrir. E eu vou mostrar aqui. É só espalmar e fazer assim uns retângulos. E eu diria que para cada pão com chouriço vão umas 6, 7 fatias de chouriço. Agora é muito simples. Temos aqui as 6 fatias de chouriço. Nós agora vamos dar uma volta por cima da primeira camada de chouriço. E depois vamos dar outra dobra por cima da segunda camada de chouriço. E assim vocês vão ter assim o pão bem fechado de todos os lados. E o objetivo é que ele agora fermente novamente. Para fazer um pão bem fofinho e ao mesmo tempo crocante. Chegou a altura então de colocarmos o pão com chouriço no forno. E como vocês podem ver o forno está a arder. E eu estou a manter a lenha ao fundo do forno. Exatamente igual como se faz com as pizzas. Vamos então colocar o pão com chouriço no forno a lenha. E para quem não tem forno a lenha. Vocês devem colocar estes pães num tabuleiro. Podem colocar com papel vegetal. Colocam o vosso forno a 200. E deixam até ficar bem douradinho e bem tostado. Nesta altura que vocês estão a colocar o pão no forno a lenha. Então vocês devem saber que isto não há uma exatidão a 100% quando cozemos alguma coisa no forno a lenha. Obviamente que há muitas formas para cozer pão com chouriço. Esta é uma delas. Mas se vocês não se quiserem armarem chiques pertos tal e qual como eu fiz. Então devem só aquecer o forno e colocar o pão com chouriço que vai sair na perfeição. Mas pronto, se vocês optarem por colocar o pão com chouriço diretamente com fogo dentro do forno. Então vocês devem colocar o pão com chouriço ligeiramente afastado do fogo para certificarem-se que não vai queimar. Agora já retirámos o pão com chouriço do forno a lenha. E agora vamos deixá-los descansar aqui numa grelha por 10 minutinhos. É suficiente. Atenção, eles não devem ficar frios porque eles são bons e quentinhos. Chegou então à altura de provar. Está com um aspecto. Muito bom! A massa não está cozida demais. Acaba por ficar bem húmida no meio. Juntamente com o chouriço que o derreteu. E aquela gordura do chouriço acaba por infusionar naquela massa. É maravilhoso. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho e deixar o like. Muito obrigado por assistirem. Até à próxima e fui!